Mauro Galvão falando aqui do campo do Mureaé, do Nacional de Mureaé e a gente está fazendo um trabalho aqui todo dia hoje, começamos cedo e vamos trabalhar até a tarde para buscar novos talentos. Eu acho que isso é fundamental hoje, mais ainda no futebol brasileiro porque os jogadores a todo momento saindo do Brasil e a gente tem que ter a reposição. Então esse é o nosso objetivo aqui para que o Mureaé também possa revelar novos craques. Aqui pode se tornar o Mauro um grande centro da base regional? Eu acho que sim, eu acho que o Mureaéé tem toda essa possibilidade de ser um centro que possa fazer com que todas as cidades ao redor, que são tantas, possam convergir para cá e fazer com que a gente tenha um centro que seja de treinamento para aperfeiçoar, enfim, para fazer com que os jogadores possam sair daqui já em boas condições. Porque o que acontece no futebol é que os jogadores chegam normalmente aos clubes muito defasados, muito abaixo do nível técnico, físico e mental. Então a tendência é que eles não deem certo. Então a nossa ideia é preparar os jogadores daqui para que eles possam chegar em um grande clube, ou seja, até mesmo para fora do país, em uma condição melhor e principalmente podendo competir com a mesma condição dos outros. Muito obrigado.